A lagarta, quando ela chega perto do processo da metamorfose, o corpo dela se torna pesado, dolorido, ela se torna mais lenta, começa a se degradar, há uma dor mais aguda nela, na maneira dela se movimentar, na maneira dela se mexer, e esse é um estágio que todo mundo precisa passar, é o estágio onde você chega num ponto que você não consegue mais continuar sendo quem você é. Só que a lagarta, ela não tem a mínima noção do que vai acontecer com ela, e se ela tivesse a escolha, que é deixar de ser lagarta e se tornar uma borboleta, ela talvez diria, não, eu quero continuar sendo uma lagarta, mas aí vem o processo de transformação, que é o processo de metamorfose, e aí vem o último passo, que é o processo de transcendência. Ela transcende o que ela era antes, para se tornar uma borboleta, ela precisa abrir mão de ser uma lagarta, isso é difícil para nós compreender, a vida não é para ser pesada, você não veio aqui para sofrer. A vida é leveza, naturalidade, espontaneidade, contemplação, magia, a sensação de você estar vivo, a sensação de você ter sensibilidade, você ter percepção, mesmo no momento de dor, de sofrimento, você curtir isso, você viver a sua dor, você viver a sua perda, isso é mágico. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.